Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma super dica aí que vai ajudar você a melhorar o tempo de bateria do seu smartphone Android. Mas olha, não espere grandes milagres, porque isso não vai fazer com que sua bateria doble a capacidade, mas sim vai ajudar você a gastar menos energia e assim ter uma durabilidade maior. Em alguns casos essa durabilidade pode ser muito grande, dependendo dos aplicativos que tem no seu celular, que estão consumindo carga e você às vezes nem sabe. Então continua vendo esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar de alguma forma. Mas antes eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana, e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você já for inscrito, clica aqui embaixo no link Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, então pra gente poder visualizar e configurar esses aplicativos que estão consumindo mais bateria no nosso celular, o que a gente vai fazer? Nós vamos acessar aqui as configurações do celular, certo? Então a gente vai procurar aqui por configurar. Aqui, chegando nessa tela de configuração, nós vamos no menu bateria. E aqui a gente vai ter alguns detalhes sobre a nossa bateria, tá? Então eu vou clicar aqui em detalhes de uso. E ele vai apresentar aqui pra mim uma lista de todos os aplicativos que consumiram mais baterias ao longo da última carga. Então pra você poder ver certinho qual aplicativo está consumindo muita bateria, a primeira coisa que você faz é dar uma carga de 100% no seu celular, deixa ele usando até mais ou menos chegar em 50%, aí você abre essa tela. Então eu tenho aqui o Facebook, o Chrome e esse jogo são os que mais consomem bateria, porque normalmente são os aplicativos que eu mais uso. Então o que eu posso analisar aqui e ver? Se algum desses aplicativos que está aqui em cima, que gastaram bastante bateria, são aplicativos que normalmente eu não uso, eu posso desinstalar eles. Mas tem uma coisa bem interessante nos aplicativos que é o seguinte, eu vou entrar aqui por exemplo no Facebook e vocês vão ver aqui que o Facebook, ele consome em tempo ativo de tela 30 minutos, né? 30 minutos que eu estava usando o Facebook ao longo dessa última carga, mas 18 minutos ele ficou executando em segundo plano, tá? O que significa isso aqui, executar em segundo plano? É o aplicativo está funcionando, só que não está aberto, tá? Então por exemplo, o Facebook normalmente ele faz isso para você receber notificações. Então se você não quer receber muita notificação, se você acha que isso é um desperdício de carga, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em restrição para segundo plano e colocar restringir. Uma vez que você colocou ele como restrito, a partir de agora ele não vai mais consumir energia em segundo plano, então esses 18 minutos de energia que foram gastos com o Facebook não vai ser mais, tá? Lembrando, provavelmente eu não vou receber notificações do Facebook quando uma pessoa fizer uma postagem ou quando acontecer alguma coisa, tá? Então se você acha isso interessante, você pode restringir, porque o Facebook depois você pode até ir lá, acessar e ver o que a pessoa fez, né? Não é que nem o WhatsApp, que você recebe uma mensagem e tem que responder. Então você pode deixar restrito. Outra coisa também que você pode fazer é clicar aqui em otimização de bateria. Quando você clica aqui em otimização de bateria, vai ter duas categorias. Uma sem otimização e a outra todos os apps, tá? Então quando você tem aqui em sem otimização, vai mostrar para você todos os aplicativos que não estão com otimização ativada. Alguns deles não está disponível a otimização, porque são recursos do próprio sistema. Mas aqui é importante você ver se não tem nenhum aplicativo que você instalou que esteja aqui, porque ele tem que estar dessa forma. Todos os aplicativos, por exemplo, vamos ver aqui o do AliExpress. Ele tem que estar escrito assim, ó, otimizado o uso da bateria, tá? Se os aplicativos que você instalar não estiver com isso, é só você fazer o seguinte, você clicar sobre o aplicativo e colocar na opção otimizar, tá? Porque se ele estiver na opção não otimizado, ele vai consumir muito recurso do seu celular, tá? Bom, pessoal, com essa dica aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, uma, identificar aí quais são os aplicativos que mais consomem energia, quais são os aplicativos que estão consumindo energia no segundo plano e restringir eles, se for o caso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixo um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti